Chegou mais gente, né? Então vamos lá. Hoje é redação, já que na aula passada a gente teve literatura. E aí, galera, dando continuidade àquilo que a gente viu na aula passada, na aula passada a gente fez mais uma introdução, e aí a gente viu muito aquela questão da escrita, que é uma escrita muitas vezes sem sentido aqui para a gente, porque vocês estão escrevendo sem ser exatamente porque vocês estão querendo escrever. Mas agora a gente já vai pensar mais numa parte mais técnica, beleza? Dessa questão da escrita. E aí, sobrando um tempo, tem mais um tema ali, a gente pode até conversar sobre o tema. Inclusive, hoje eu vou deixar um tema, e o tema está aí no slide, mas dessa vez vai ter texto de apoio a essas coisas, e aí eu vou mandar o arquivo junto com o slide, beleza? Então, acabou a aula, eu mando para vocês nos dois grupos o tema de redação dessa aula para vocês me entregarem na próxima semana. Então, agora, para pensar numa parte mais técnica, né? Então, na redação de concurso, o que a gente estuda muito ali no terceiro ano, no ensino médio todo, se pede o texto dissertativo-argumentativo. E dissertar e argumentar são tipos textuais, né? São coisas que nós chamamos de tipos textuais. E muitos textos, muitas vezes, têm mais de um tipo textual. E aí, quais são os tipos textuais? Eu tenho, por exemplo, a narração, que é uma contação de uma história, né? Com início, meio e fim, alguma coisa que muda de um início até o final. A narração que tem predomínio de verbo no passado, né? A gente não vai escrever narração. A narração a gente vai falar muito nas nossas aulas de literatura. A gente tem a descrição, né? Com aquele, usualmente, a utilização de verbos de estado, né? A descrição também não é algo que a gente vai usar em nossa redação. A gente tem a injunção. A injunção é algo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque a injunção é tipo quando você está pré-escrevendo alguma coisa, né? Então, você tem muita utilização de verbo no imperativo. E a gente tem que ter cuidado naqueles temas que envolvem causas sociais, mas mais próximas de nós, né? Que aí a gente vai lá e quer dar soluções. Então, é bom a gente ter cuidado, porque muitas vezes a gente apresenta essas soluções em forma de injunção e não é isso que a gente vai ter que fazer, beleza? E aí a gente chega ao tipo textual, que é o que a nossa prova pede, que é o dissertativo. Deixa eu colocar aqui no lado para conseguir. Só que aí a gente tem que ter cuidado, porque o texto que a gente vai ter que escrever é o texto dissertativo argumentativo, beleza? E eu tenho ali o texto que pode ser dissertativo ou expositivo, o texto que pode ser dissertativo argumentativo, beleza? E aí a gente tem que ter alguns cuidados. Algumas redações, que eu vou corrigir, eu cheguei até a comentar, né? Olha, determinada passagem, determinado parágrafo, ele está muito dissertativo expositivo, ele está pouco argumentativo, né? Então, vamos tentar ver aqui quais são as diferenças, porque muitas vezes a gente acaba expondo muito e argumentando pouco, beleza? Deem uma lida nesse texto aí, um minutinho para vocês lerem esse parágrafozinho. Um minutinho para ler. Um minutinho para ler. Um minutinho para ler. Acho que o minuto foi tempo demais, né? Em 30 segundos eu terminei de ler. Bom, acredito que todo mundo já tenha tido tempo suficiente para conseguir fazer a leitura. Então, galera, o que acontece aí nesse texto, né? Por que eu estou falando que esse texto é apenas expositivo? É só a gente pensar no que é expor, né? Você vai pegar algo que não é claro e vai trazer luz a esse assunto, né? Você vai mostrar às outras pessoas esse determinado assunto. Fiquem atentos nesses trechinhos aqui, ó. Relatórios das Organizações das Nações Unidas sobre Gestão e Desenvolvimento dos Recursos Hídricos alertam para a preservação. Ou então aqui, estatísticas apontam, né? Ou aqui embaixo, um dos problemas apresentados pela ONU. Ou mais aqui embaixo, os estudos completam, né? Vocês perceberam que esse texto, ele traz muitas informações, né? Ele traz um repertório, mas todas essas informações são atribuídas a algum outro autor. Beleza? Deixa eu só desativar o assunto. Então, quem está alertando são os relatórios das Organizações das Nações Unidas. Quem está apontando são as estatísticas, né? Quem apresenta o problema é a ONU. Quem está completando, trazendo a outra informação são estudos, né? Então, no texto expositivo, você apenas traz informações. Então, você vai pegar um determinado tema e vai ampliar informações sobre aquele tema, né? Veja que não tem a opinião do autor aí nesse texto. Não é a pessoa que escreveu, que está alertando, que está apontando, que está apresentando o problema, que está completando. Ele apenas está trazendo informações que foram coletadas para poder produzir esse texto. Beleza? E muitas vezes, as redações... Isso acaba acontecendo em redação. Quando você pega um tema como racismo, violência contra a mulher, sei lá, intolerância religiosa, esses temas, isso não costuma acontecer. Porque esses temas, eles acabam nos guiando para uma única posição, né? Você só pode ser contra a violência contra a mulher, só pode ser contra o racismo, só pode ser contra a intolerância religiosa. Então, esses temas acabam nos forçando a deixar uma opinião. Mas, quando você pega um tema que tem duas possibilidades, né? Por exemplo, um tema do Enem, que eu nunca esqueci, que era... Peraí que tem um carro fazendo propaganda aqui, que está me tirando a concentração. O tema era a propaganda voltada para o público infantil. Então, se você tem um tema como esse, você pode ser a favor ou você pode ser contra, beleza? Mas você tem que tomar uma decisão. E é nesse tipo de tema que vocês acabam expondo muito e argumentando pouco. Porque, muitas vezes, vocês trazem informações assim, tipo... X grupo acha isso, né? Grupo Y acha aquilo. Então, vocês acabam trazendo informações de um grupo, informações de outro grupo, mas não colocam o que vocês acham, né? Não trazem a opinião de vocês para o texto. Então, se o texto não tem a sua opinião, ele vai ser apenas expositivo. E não é o que a gente está procurando, beleza? Então, a gente tem que evitar apenas trazer informações. Eu não estou dizendo que trazer informação é errado, beleza? Não é isso que eu quero dizer. Todas essas informações que estão aqui, né? Você pegar um texto expositivo, pode ser um texto que vai te ajudar, que vai te dar repertório para fazer um texto argumentativo. Então, quando você lê essas informações, você pode pegar essas informações e utilizar para criar o seu argumento, né? Para poder fortalecer o seu argumento. Mas você não pode deixar só a informação. Eu sei que, às vezes, é um certo medo de deixar a opinião, mas muitas vezes também é porque a gente confunde argumentação com algumas estratégias, né? Por exemplo, estatística, por si só, não é argumento. Beleza? Então, vamos ver mais algumas características aí do texto expositivo. Então, o objetivo não é persuadir, mas informar e explicar, beleza? Então, naquele texto ali, a intenção do autor não é te convencer de alguma coisa. Quer ver algo que é interessante? Essa primeira informação, né? Os relatórios das organizações das Nações Unidas sobre gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025. Veja que a gente, considerando que esses relatórios existam, considerando que são relatórios de fato divulgados pela ONU, né? Você não pode negar que os relatórios dizem isso. Você pode até questionar a metodologia do relatório, mas esse texto você não tem como negar. Você não vai falar, o relatório não alerta, beleza? Porque ele não está trazendo a opinião, ele está trazendo o que é, ok? Então, se a gente fosse questionar, a gente questionaria diretamente o relatório, e não esse texto aí, porque ele está trazendo informações. No máximo, a gente poderia falar que as informações que ele está trazendo são falsas, que elas não existem, que ele está inventando. Mas, o que eu estou falando é, ele não está tentando convencer a gente, ok? Então, se ele não está tentando convencer, a gente não tem como questionar. Então, amplia-se a ideia central, mas sem defesa de ponto de vista, né? Então, no texto expositivo, você apenas deixa informações. E aí, do ponto de vista mais formal, normalmente os verbos aparecem no presente, e apresentam a linguagem clara e imparcial. Linguagem clara, tirando o texto literário, que muitas vezes até não quer ser claro, tirando o texto literário, em geral, a gente quer ser claro, né? Então, é uma característica que está presente no texto dissertativo, expositivo, mas vai estar também no texto argumentativo, né? Agora, essa palavrinha aqui é interessante, ó. O texto expositivo, ele é imparcial, beleza? O texto expositivo. Agora, eu vou dar um minutinho aí, um minutinho não, né? De outra vez, um minuto foi muito. Trinta segundos para vocês lerem esse parágrafo aí. Trinta segundos para vocês lerem esse parágrafo. E aí, leram? Para mim, foi na conta. Hoje vocês estão um pouquinho em silêncio, né? Talvez a gente ainda debata um tema aqui, dando tempo. Então, galera, vamos lá. Eu quero que a gente repare em uma outra coisa agora. Nesses trechinhos aqui. Enquanto lá, no outro, ele estava trazendo informações de outras pessoas, né? Aqui, a gente já não tem essa garantia. As afirmações já têm uma forma diferente, né? A maioria dos problemas existentes em um país em desenvolvimento podem ser resolvidos com eficiente administração política. Veja que, diferente do outro lado, que eu falei assim, você não pode negar que o relatório diz aquilo, beleza? Porque ele estava trazendo uma informação de outra ainda, né? Agora, aqui não. Aqui você já pode negar. Você já pode questionar, beleza? Aqui também, né? Cadê? Não devemos ficar de mãos atadas e, mais embaixo, o povo tem e sempre terá de colaborar com uma cobrança efetiva. Então, reparem que essas afirmações aí, elas já são mais contundentes, né? Elas já são mais como opinião e elas já são mais questionáveis, né? Questionáveis no sentido de que você pode questionar, né? Mas você pode questionar essas afirmações. Beleza? Reparem também. Estão me ouvindo de boa? Acabei de receber o aviso aqui de conexão estável. Me avisem aí, porque minha conexão ficou o dia todo ruim. Está de boa, porque apareceu aqui conexão estável. Por isso que eu dei uma parada aqui. Mas vamos lá, então, né? Mas vão me avisando. Se você está gravando, me avisem aí, porque foi o dia todo assim. Reparem nesses outros trechos aqui, ó. Como o nosso, que a força governamental certamente sobrepõe a poderes paralelos, política mudança e calva e a nova bem-estar da população, um tipo de conectivo que é muito comum nos textos argumentativos são os ativos que a gente chama de operadores de ação. O porquê introduzindo uma explicação, o por introduzindo uma causa, o se aqui embaixo introduzindo uma condição. Alguém falou que está gravando. Bom, estou vendo muito sim, um sim desesperado. Essa parte que está em vermelho, deu? Está gravando muito. Deixa eu ver como é que estão as coisas por aqui. Aí ele está dando informação até de que está de boa. Espera aí. Agora está de boa? Então, me confirme mais sims aí, por favor. Porque não estava ninguém do nada aparecendo no chat, um monte de sim, está travando, está travando, está travando. Pronto. Essa parte em azul, que está sublinhada em azul, vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Não? Nada, né? Então, vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu tirar até essas marcações aí. Então, vamos lá. A parte que está em azul aí, né? Vou colocar de novo para a gente. O que é que acontece? Eu quero que a gente perceba a diferença dessas afirmações, do jeito que estão escritas essas afirmações, em relação às afirmações que estavam naquele slide anterior, no texto anterior. Então, eu tenho ali, né? A maioria dos problemas existentes em um país em desenvolvimento como o nosso podem ser resolvidos com uma eficiente administração política. Reparem que aqui eu já não estou atribuindo essa afirmação a ninguém. Então, é uma afirmação do próprio autor. E é uma afirmação que pode ser questionada. Beleza? Eu posso negar essa informação. Claro que não é simplesmente só falar não, é minha opinião, mas o que eu estou falando aqui é algo passível de ser negado. Beleza? Eu poderia falar não, não é tão simples assim, e trazer outro ponto. Aqui embaixo a mesma coisa. Não devemos ficar de mãos atadas. Ou o povo tem sempre e terá, cadê? O povo tem e sempre terá de colaborar com uma cobrança efetiva. Veja que essas afirmações, elas não estão relacionadas a terceiros. Beleza? Essas afirmações são do próprio autor. E eu posso negar essas afirmações. Ok? Eu não estou dizendo que a gente não deve trazer informações de terceiros. Claro que não. Pode trazer sim. As citações são extremamente importantes, mas seu texto não pode ser só citação, seu texto não pode ser só estatística. Sempre que você traz alguma coisa desse tipo, você também precisa interpretar, né? Ou seja, você precisa comentar o que você está trazendo. Beleza? Ouviram? Hoje o negócio aqui vai ser um pouquinho difícil, pelo visto. Sim. Pronto. Vamos para o próximo. Na internet aqui está horrível. Está horrível. Não sei nem como eu vou ver o jogo mais tarde. Eu quero que vocês reparem também nesses outros trechos aqui que estão marcados. Repare aqui. Como, por quê, por, se. Um tipo de conectivo muito utilizado no... Travou? Está horrível hoje. Está horrível. A voz está de boa. Você está ouvindo, ótimo. Então, um tipo de conectivo muito utilizado no texto argumentativo é o que a gente chama de operador argumentativo. Beleza? Então, vai ser muito comum você ter a presença de conjunções que vocês vão estudar na aula de gramática quando vocês estudarem as orações, né? Então, eu tenho aquele como o nosso que está introduzindo uma comparação, o por que está introduzindo uma explicação, o por introduzindo ali uma causa, o se introduzindo uma condição. Então, esses operadores, eles vão estar sempre presentes num texto, numa obra argumentativa. Beleza? Não que ele não apareça em outros tipos de texto, mas nesse texto ele vai ser muito mais comum. Não, à toa, que se chamam operadores argumentativos. Não é? Posso continuar? Pelo menos, minha voz, vocês estão ouvindo? Sim. Pode continuar, professor. Vivo a vivo é foda, mas eu vou continuar. O pior é isso, não tenho certeza que vocês estão me ouvindo. Não sei se vocês estão vendo alguma coisa marcada, mas o que eu estou destacando aqui são algumas palavras. Negligência, aterrorizando, claro, verdade simples, né? Na verdade, eu queria destacar apenas simples, mas é bom, plenamente possível. Aqui, sim, é bom destacar os dois importantes. Uma outra coisa, um outro tipo de palavra que vai ser muito comum no texto argumentativo, né? São as que a gente vai chamar de palavras modalizadoras. São palavras que são carregadas de significado, porque elas vão servir para dar determinadas opiniões, beleza? Elas vão ajudar ali a deixar algumas coisas mais claras. Veja que, por exemplo, quando você fala negligência de nossos representantes, é algo que soa muito mais forte do que falar, por exemplo, ausência de ação de nossos representantes. Ausência de ação, por mais que seja a mesma coisa, soa muito mais leve, né? Negligência, não. Porque a palavra negligência é muito associada a erro. Então, quando ele coloca negligência, é uma palavra mais forte, né? Aterrorizar, né? Por mais que a gente pense, ah, causar medo, é a mesma coisa que aterrorizar, mas aterrorizar parece mais forte. Quando você coloca algo que ficou claro, não é simplesmente fácil de perceber, não é muito fácil de perceber, uma verdade simples, né? Vejam que tem... Esses, em geral, são adjetivos e substantivos, né? Embora aterrorizando seja verbo, plenamente possível, pelo importante. Então, no texto argumentativo, você vai trazer a sua opinião e você vai sustentar essa opinião com argumentos. E aí, para sustentar essa opinião com argumentos, você vai utilizar operadores argumentativos que vão ajudar a fortalecer, né? A você concatenar suas ideias. E você também vai fazer, muitas vezes, vai fazer o uso de palavras que são modalizadoras, palavras que têm um significado mais forte. Claro que a gente não pode abusar dessas palavras, mas a gente vai fazer alguns usos, beleza? E aqui as características. Me confirmem que vocês estão conseguindo ver o slide. Sim. Então, vamos continuar. Então, as características que a gente tem aqui. Em geral, utilizam-se verbos na primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. Eu vou comentar sobre isso já, já. Constitui-se de linguagem cuidada por estruturas lexicais e sintáticas claras, simples, adequadas ao registro culto. Nenhuma novidade, não é? Como eu falei, aquela questão da clareza na fala ou da escrita, né? Ela é presente no expositivo, no argumentativo. Privilegiam-se as estruturas impessoais com certas modalizações discursivas. A modalização foi isso que eu falei aí, né? Das palavras que vão indicar, de alguma forma, uma opinião. Há um cuidado com a progressão temática. Isso é importante, né? Isto é, com o desenvolvimento coerente da ideia principal, evitando-se rodeios. Os verbos normalmente se encontram no presente do indicativo ou no futuro do presente. Aqui, galera, é bom frisar uma coisa. Lá no texto expositivo, apareceu uma das características que o texto tem que ser imparcial. Aqui eu já não coloquei que o texto tem que ser imparcial porque ele não tem que ser imparcial. Se eu estou querendo a sua opinião, ele não vai ser imparcial. Ele vai ser imparcial. É porque essa palavra, às vezes, ela soa mal, né? Porque, geralmente, quando a gente fala de imparcial, a gente está falando de imprensa. Imprensa, de certa forma, precisa ser imparcial. Mas no nosso texto aí, não. Na verdade, nem em todo momento, né? Nos editoriais, a imprensa não precisa ser imparcial. Mas o nosso texto, ele não vai ser imparcial. Beleza? Você vai trazer ali a sua opinião e você vai sustentar a sua opinião. E é isso que a gente precisa. Agora, o texto precisa ser impessoal. Beleza? E acho que, às vezes, a gente acaba tratando como se fosse a mesma coisa e não é a mesma coisa. Veja que aqui, nesse ponto, eu falo privilegiam-se as estruturas impessoais. Então, quando eu estou falando de imparcial, eu estou falando mais dessa questão de conteúdo, né? Então, seu texto, o imparcial lá, no outro caso, ele não pode ter o seu ponto de vista. Num texto parcial, eu preciso ter o seu ponto de vista. Agora, quando eu estou falando em pessoal e impessoal, eu estou falando mais da forma. Significa, né? A forma que você vai tratar esse trabalho da informação que você está trazendo ali. E aí, quando eu falo em texto impessoal, tem muito mais a ver com isso aqui, ó. Em geral, utilizam-se verbos na primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular, né? Então, basicamente, o que acontece é seu texto não pode ter eu, beleza? Você não vai colocar eu acho. Você não vai colocar eu penso, eu acredito, né? Você pode colocar o quê? Sei lá, um vivemos, né? Pensando em vivemos em uma sociedade, coisas desse tipo. Professor? Você vai colocar um vive-se, pode perguntar. Eu fiz uma redação e vi para um lugar, antes de começar o curso. e eu coloquei a palavra vivemos e colocaram com impessoalidade. Provavelmente acusaram de pessoalidade, né? Peraí, acho que foi. Verdade, verdade. Porque se foi pessoal, porque se foi pessoal, não tem problema, né? Tipo, estou apontando, você está certo. Pode usar a primeira pessoa do plural, beleza? Não tem problema, não. Pode usar. Agora, o que eu peço a vocês é o seguinte. Eu peço que vocês... Opa, deu aviso aqui de internet. Está de boa? O professor travou tudo aqui, o barril, velho. Internet? Estão me ouvindo agora, né? Agora voltou, velho. Mas antes travou tudo. Vocês ouviram eu falando com alguém aí sobre o uso da primeira do plural? Travou quando você vai explicar esse fator. Pronto, então só pedi pouca coisa. Ainda não voltou aí, não, Pérola? Mas você está me ouvindo, Pérola? A gente termina a aula, a gente vai ter que fazer um reclame aqui para vir. Está me ouvindo, pelo menos? Não, é porque aqui, depois que eu expliquei, apareceu que a internet estava instável. Aí eu parei de falar. Fazer vaquinha para comprar uma internet. Inclusive travou, travou o que você ia falar. Mas o pior de tudo é que não adianta, velho. A internet aqui, acho que é 100 megas, uma onda dessa. Mas hoje está horrível, está horrível. Mas se quiserem fazer a vaquinha, eu aceito, porque está caro. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Veja bem. Pode usar a primeira pessoa do plural. Eu só espero que vocês não misturem. Então, se você optar por usar a primeira pessoa do plural lá na sua introdução, continua assim. Então, na conclusão, se você vai retomar, não usa a terceira do singular. Ok? Escolhe uma ou outra e vai até o final. Beleza? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque o pior é que às vezes vocês demoram para responder. eu não sei se está travado ou se vocês só não estão respondendo. Mas vamos lá. Então, pode usar. O ponto aí é que o que a gente espera é que você não use eu. Beleza? Não use a primeira pessoa do singular. Então, você não vai colocar eu acho, você não vai colocar eu penso. Beleza? Eu quero. Você vai tratar de forma impessoal. utilizando aí a primeira do plural. E, claro, quando eu falo a primeira do plural, é com sujeito oculto. A gente não coloca esse nós, não. E a terceira do singular é com, geralmente, um sujeito indeterminado, uma voz passiva, colocando, por exemplo, vive-se, coisas desse tipo, para poder trabalhar o seu tema. Então, isso é impessoalidade. Beleza? É isso que é impessoalidade. Não é a questão de não ter opinião. A sua opinião eu quero na sua redação. Beleza? Em geral, nas redações que eu peguei, eu não peguei nenhuma redação que fosse totalmente expositiva. Beleza? Não teve nenhuma assim. Agora, o que é que aconteceu? Como eu falei para vocês, ah, façam os dois parágrafos de argumento e tal. Aconteceu de algumas pessoas fazerem um parágrafo argumentando e o outro parágrafo expondo. Beleza? E aí é bom a gente ter cuidado, porque não, os dois parágrafos precisam de argumentação. E claro que para argumentar, de certa forma, você também vai expor. Beleza? Vamos lá. Agora que a gente já sabe o que é a diferença, entre o texto expositivo e o texto argumentativo, vamos ver quais são as partes desse texto que precisa ter na nossa redação. Eu peguei uma redação na internet e essa é uma redação que é clara. A gente consegue identificar todas as partes da redação dela. Não significa necessariamente que é uma redação da mil. Beleza? não é para vocês tomarem modelo nem nada, mas é para vocês verem quais são as partes necessárias de um texto dissertativo argumentativo e a gente poder ver como é que a gente vai trabalhar isso em nosso texto. Beleza? Eu vou pedir para vocês lerem. Tipo, não lê em voz alta. 20 segundos aí para vocês lerem. Então, vamos lá. Não travou, não? Aqui apareceu que a internet está ruim. Então, vou passar o slide, beleza? Travou. Travou, não? Não, é porque apareceu que a internet estava ruim. Professor, em que situação, entretanto, fica entre vírgula? Vou dar mais 20 segundos para vocês lerem esse... Mais 30 para lerem esse parágrafo. Pode botar entre vírgula. Em geral, ele vem entre vírgulas, beleza? Mas você pode usar uma só e tal. Só nunca coloque só a segunda. Ou você coloca uma antes ou coloca as duas. A gente vai ter aula de pontuação. Leram aí? Posso passar? Pode? 40 segundos aí para ler o próximo. Só lembrando, para quem chegou mais tarde, quem me enviou a redação quarta, quem me enviou a redação quinta passada, tive alguns problemas de planejamento, entrego a correção amanhã. Professor, depois eu tenho uma dúvida aqui. Bom, a gente vai ver aqui. Posso passar esse parágrafo? Aí a gente vê a conclusão e você tira a sua dúvida. A redação de simulado da AFA, o senhor irá corrigir também. Se for da semana passada, cadê? Na verdade, acho que foi na quarta. Eu recebi uma redação de simulado da AFA na quarta passada. E eu vou entregar na segunda. Beleza? Essa segunda dessa semana agora aí. Eu vou deixar lá no curso na segunda e vocês provavelmente vão pegar na terça. Vou deixar a conclusão aí. 20 segundos para vocês lerem a conclusão. E aí, quem se manifestou, depois faz a pergunta. Os 20 segundos passaram, né? Texto pequeno. Pode perguntar. Espera aí. Eu coloquei em uma redação aqui sobre um tema. Aí colocaram aqui. Eu coloquei. A maioria das pessoas pensam apenas no próprio umbigo. Esse próprio umbigo é informal, né? A expressão, né? Pensar no próprio umbigo, ela acaba ficando um pouco informal. Ah, tá bom. Beleza? Ela acaba ficando um pouco informal. Então, eu acho bom a gente evitar em redação de concurso e tal, de forma geral. Não é que seria algo completamente errado. Mas eu acho bom a gente evitar para não dar margem, beleza? Para não dar nenhuma margem para a correção. E aí colocam, pensam em si mesmas, né? Coisas desse tipo, beleza? Sim, galera. Então, ó. Passado aí essa redação, esse textinho, não é? Vocês devem ter visto que, tipo, não é uma grande redação. Não é um texto que você olha assim, ou uma massa. Mas em termos de clareza, está tudo muito no lugar. As coisas estão onde elas deveriam estar. Então, é um caminho que você percorre de leitura bem de boa, beleza? E isso acaba acontecendo porque todas as partes da redação estão aí. Provavelmente, né? Alguns de vocês receberam na correção, no feedback, coisas assim, tipo, a introdução não está lá tão boa, mas ela, pelo menos, tem todas as partes. Então, foi mais ou menos o que aconteceu aí. Não é lá uma grande introdução, mas tem todas as partes. E quando ela tem todas as partes, ela facilita a leitura e facilita, inclusive, o seu caminho na hora de escrever essa redação, beleza? E quais são as partes da introdução? Pensem, eu não costumo... Uma coisa que vocês costumam ter um pouquinho de medo é em relação àquela questão de período longo, né? Período longo realmente não é uma coisa boa para ter na redação. Uma coisa que eu vou falar para a introdução, mas eu não gosto muito para os outros parágrafos, é o seguinte, pensem em fazer essa introdução com três períodos, né? Porque aí dificilmente vai ficar período longo e você vai trazer todas as informações. Por quê? No seu parágrafo inicial, você vai ter que ter três estruturas. Às vezes, essas três estruturas podem virar duas, né? Porque uma, às vezes, acaba meio misturado. Primeiro, você tem que ter a apresentação do tema, beleza? A apresentação do tema é o seu primeiro período, né? É basicamente onde você vai apontar o que você vai falar, né? Se você pensar num texto como esse que a gente está pensando, né? O seu corretor, obviamente, ele sabe o tema. Mas pense que esse tipo de texto, se você está para escrever um artigo de opinião para um jornal, o seu leitor, ele não necessariamente sabe qual é o tema. Então, é nesse primeiro período que você vai contextualizar o seu leitor, você vai apresentar o tema, beleza? E aí você pode fazer esse divisor. Mas a gente vai ver com calma, a gente vai ter uma aula melhor, né? Falando mais de forma aprofundada da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Mas nesse momento, eu quero que a gente veja isso. Seu primeiro período, ele tem que ter a apresentação do tema. Tranquilo? Então, uma breve introdução sobre o que se sabe sobre o tema. Sabem aquelas construções? Eu nem aconselho mais que se faça esse tipo de construção. Mas sabe aquelas construções que a gente colocava assim? É notório que tal coisa, né? Depois vocês mudaram para é notável que... Então, esse tipo de construção, ela ajudava a gente a trazer uma apresentação do tema, beleza? Geralmente, é para falar a importância de debater aquele tema, né? Então, o primeiro período de sua redação, vai ser uma forma de introduzir o tema, de apresentar o tema. Depois, você vai fazer a apresentação da tese. Essa parte aí, que vai ser o posicionamento do autor em relação ao tema, essa parte é a parte que eu acho que é um pouquinho mais chata, né? Mais complicada. Vai exigir muito planejamento por trás, principalmente quando você tem um tema muito amplo, né? Aquele tema da aula passada, da violência urbana, violência urbana, é um tema muito amplo. E aí, você às vezes tem que fazer um recorte desse tema, né? Para saber o que é que você vai falar, para saber como você vai se posicionar, né? Você tem que colocar a apresentação da tese. E aí, pensando na apresentação da tese, eu acho que duas estratégias são boas, né? Uma é pegar o tema e transformar numa pergunta, beleza? Transformar o tema numa pergunta. Porque quando você faz isso, isso quando o tema já não é uma pergunta, né? Transforma o tema numa pergunta, quando você faz isso, você vai agora responder essa pergunta. Então, pensem no tema da aula passada, né? Que era só violência urbana, acho que era violência urbana no Brasil. Então, você pega um tema como aquele e transforma, né? Sei lá, qual é a origem da violência urbana no Brasil, beleza? Ou quais são as principais consequências da violência urbana? Como combater a violência urbana no Brasil? Por que o Brasil tem um problema tão grave de violência urbana? Mesmo comparado a países também subdesenvolvidos, né? Então, transforma esse tema numa pergunta e responde, né? Porque aí você respondendo, você já tem sua tese com mais tranquilidade, beleza? E, claro, pensando na escrita da tese, uma coisa que um professor meu ainda na época da escola sugeriu e eu acho bem interessante é você pensar na estrutura eu acho o que. Não é escrever eu acho o que. É pensar, beleza? Então, lá no seu rascunho você bota entre parênteses eu acho o que. Escreve, né? O que você acha daquele tema. Porque quando você coloca eu acho o que, é muito mais fácil que você construa uma opinião e não traga uma informação que é verdade, beleza? Então, por exemplo, você não vai falar eu acho que existe violência urbana no Brasil. Você não vai falar isso porque você não acha isso. Isso é verdade. Você tem certeza disso. Beleza? Então, eu acho que a utilização dessa estrutura do eu acho o que ela facilita o que você perceba que você está escrevendo uma opinião e não um juízo de fato, né? Não algo que é simplesmente verdade e não pode ser negado. Beleza? Então, pensa nessas duas coisas. transforma o tema em uma pergunta e pensa nesse eu acho o que na hora de escrever a sua tese. Beleza? A outra parte da redação que a gente vai ter é a introdução dos argumentos. Muitas vezes a apresentação da tese e a introdução dos argumentos aparece, podemos dizer assim, de forma condensada. Muitas vezes a gente não consegue distinguir ali o que é tese, o que é argumento e na maioria das vezes isso não é um problema. Beleza? Poucas vezes isso vai chegar a ser um problema, mas muitas vezes isso não tem problema algum. Mas se você conseguir fazer essa separação também, não tem problema. Beleza? E quando eu falo introdução dos argumentos, eu não estou falando argumentar. Não é o momento de argumentar, porque geralmente isso assusta alguns alunos. Eu falo, não, professor, eu vou argumentar na introdução? Não, você não vai argumentar. Você só vai apresentar. É como se você fosse mostrar o mapa do caminho que você vai percorrer. Beleza? Para o seu leitor. Quando você faz, você está elencando os argumentos, o seu leitor já sabe o que ele vai esperar no D1, ele já sabe o que ele vai esperar no D2. Beleza? Isso vai facilitar a sua vida e vai facilitar a minha. E não só a minha, a do corretor. Pense que quando você apresenta esses dois argumentos, eu sei o que eu vou esperar no seu D1 e você sabe o que você tem que escrever no seu D1. Beleza? Você sabe o que você tem que escrever no seu D2. E, é claro, você só precisa apresentar dois argumentos. Você não vai apresentar menos de dois, porque aí você vai ter ponto descontado. E eu acho melhor não apresentar mais de dois, porque você tem poucas linhas para escrever. Então, coloca essa introdução dos argumentos. E essa questão de introdução tinha uma forma bem clichê que vocês usavam e ainda usam. eu não aconselho que se use, porque ela já está muito batida, mas é para representar bem isso aí que eu estou falando. Sabe aquelas construções do tipo sobre determinado tema, destacam-se dois pontos. Aí vocês vão lá e colocam os dois pontos e falam, né, X e Y. Então, é isso que é a apresentação do tema. Obviamente, não é só dessa forma que você pode apresentar, a apresentação dos argumentos. Obviamente, não é só dessa forma que você vai apresentar, você tem diversas formas, mas é interessante que você coloque já na sua introdução quais serão os argumentos que você vai utilizar, beleza? Uma coisa que eu vejo acontecer, muitas vezes vocês trazerem alguns elementos na sua introdução eu achar que vocês vão aprofundar aqueles elementos e vocês não aprofundarem no desenvolvimento, usar outro argumento, beleza? Então, tipo, você fala lá tal e tal coisa apresenta X apresenta Y que são argumentos interessantes e aí quando eu vou ler o D1 esperando o X você escreveu sobre Z e no D2 você escreveu sobre W tipo, no final das contas tem quatro argumentos ali só que era para você desenvolver X e Y então tente pensar dessa forma você apresenta lá em cima na introdução e vai aprofundar nos desenvolvimentos ok? Confirme aí que está tudo bem que não travou nada está de boa? Sim, essa demora de vocês me deixou com medo agora eu falei pra caramba então vamos dar uma olhada aqui na introdução pra gente ver essas partes né então nessa introdução me digam aí em que palavra começa e em que palavra termina a apresentação dos argumentos desculpa desculpa a apresentação do tema em que palavra começa em que palavra termina a apresentação do tema da internet até cultura atual beleza? então isso aí que a colega falou de a internet até a cultura atual eu tenho a apresentação do tema a apresentação do tema não pode ficar em outra posição vai ser sempre o seu primeiro período beleza? aí não tem não tem negociação sempre o seu primeiro período é a apresentação do tema onde é que está a tese desse parágrafo dessa introdução? do o seu principal até inúmeras falas mais alguém? seria a questão de facilidade até informação talvez peraí que o chat está na frente eu não estou vendo não aqui a tese ela está aqui o que caracteriza que a caracteriza como benéfica ou maléfica é o modo como ela é usada é uma tese até eu não gosto muito desse tipo ele ficou um pouco em cima do muro não gosto muito desse tipo de tese não mas veja que a opinião dele é essa o que a caracteriza como benéfica ou maléfica é o modo como ela é usada beleza? enquanto a apresentação do tema obrigatoriamente tem que ser o seu primeiro período a tese não necessariamente precisa ser o seu segundo período beleza? e aí a apresentação dos argumentos o primeiro argumento seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e a informação e o seu segundo argumento o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas então veja aqui quando você está lendo isso você leu ali o primeiro o primeiro período sabe que é um um texto sobre a internet na sociedade atual você vai ler ali o finalzinho e vai ver que essa pessoa está falando a internet pode ser boa pode ser ruim vai depender de como você usa e aí ele vai tentar provar esse ponto dele trazendo aspectos que são positivos e no aspecto positivo ele até deixa mais claro para a gente o que é que vai ser facilidade de acesso ao conhecimento e à informação então o principal argumento que ele deve desenvolver tem que ser a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação ele pode até trazer argumentos secundários que fortaleçam mas não seja o principal o principal tem que ser esse daí beleza e no segundo desenvolvimento vai ser essa parte que ele apresentou de forma mais genérica isso pode ser até por questão de linha também o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas ele não explica quais são essas inúmeras formas ele não relata então a gente espera que no desenvolvimento 2 ele apresente quais são essas formas beleza e só uma outra coisa eu falei para vocês que a tese não precisa ser o segundo período nem nada mas em relação a essa questão dos argumentos é interessante que o argumento que você apresente primeiro seja o D1 e o argumento que você apresente segundo seja o D2 beleza o que acontece às vezes eu acho que a leitura acaba ficando um pouquinho mais mais difícil de um aluno colocar os dois argumentos só que ele inverte na hora de argumentar ele argumenta o argumento que ele apresentou primeiro vai para o D2 o que ele apresentou segundo vai para o D1 então tenta sempre manter o primeiro argumento vai para o D1 o segundo argumento vai para o D2 beleza vamos dar uma olhada agora no desenvolvimento sabendo por alto as três as três etapas as três partes da introdução vamos para as partes do desenvolvimento que também não são tantas assim só que na teoria é muito de boa o problema é a prática então em geral o texto dissertativo argumentativo precisa de dois ou três parágrafos de desenvolvimento beleza essa informação aí é para parágrafos de desenvolvimento não para a redação toda só que a gente já conversou aqui e vocês só vão fazer dois desenvolvimentos beleza nunca três porque se você fizer três você vai ter menos linha então você provavelmente vai fazer três desenvolvimentos rasos é melhor você fazer dois desenvolvimentos mais profundos então dois parágrafos aí de desenvolvimento e eles devem ter as seguintes estruturas esses parágrafos eles são a mini redação tópico frasal o que é o tópico frasal é a ideia principal do parágrafo é a ideia que vai resumir o parágrafo em uma ou duas linhas beleza então você não vai usar muita coisa vai ser basicamente a apresentação daquele parágrafo beleza então a primeira informação ali você vai resumir em linhas gerais sobre o que é que vai ser aquele parágrafo beleza depois você tem o desenvolvimento e aí essa parte que é muito bonitinha na teoria o desenvolvimento vai ser o que? você vai desenvolver os argumentos professor pode falar tem como o senhor explicar de novo porque eu não entendi de novo beleza beleza peraí que tem um carro passando aí fazendo propaganda para me concentrar vamos lá o seu tópico frasal ele é ele é que nem o seu primeiro período da introdução só que na introdução você apresenta o tema no tópico frasal você vai apresentar o parágrafo beleza então deixa eu voltar aqui nessa redação o seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e a informação esse primeiro período que vai aparecer aqui ele vai resumir de alguma forma aquela questão que já foi dita lá em cima beleza como se estivesse falando sim agora vamos falar disso beleza então a primeira oração o primeiro período do seu desenvolvimento vai ser uma retomada da apresentação lá de cima beleza você vai resumir o que você vai falar então a partir deste momento a gente vai falar sobre este conteúdo aqui a gente vai ver no exemplo como é que isso vai aparecer o desenvolvimento né deve se apresentar devem-se né tem um técnico daí devem-se apresentar os argumentos que irão desenvolver as ideias principais do parágrafo já já vou falar um pouco melhor disso essa parte obviamente é muito fácil na teoria desenvolva o seu argumento mas não é não é tão simples assim já já vou falar um pouco melhor e vamos ter uma aula para falar em desenvolvimento e depois você vai fechar beleza você vai fazer uma mini conclusão ali do parágrafo simplesmente para que ele não encerre do nada né só para você de fato fechar ali as ideias vamos ver na prática aqui né aqui ó a primeira parte a apresentação do do parágrafo né o tópico frasão dentre tantos aspectos positivos o que mais se destaca entre os benefícios da internet é o caráter de sua acessibilidade então quando a gente vai aqui para a introdução o seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e informação aquele parafraseou né você joga ali não pronto agora esse parágrafo aqui ó eu vou tratar do aspecto positivo que eu falei lá na introdução que é a acessibilidade só que aqui ele falou até de forma mais geral né porque lá ele especificou que era acessibilidade de informação conhecimento e aí ele está falando agora eu vou falar do do aspecto positivo que eu destaquei lá em cima e aí vem a argumentação beleza é simples publicar e acessar os conteúdos dos mais variados campos do conhecimento que representam o poder de acesso à informação nunca antes testemunhado na história tecnológica do mundo por meio da internet o usuário pode encontrar grandes acervos de livro digitalizado visita páginas de conteúdos especializados e também acompanhar informações atualizadas nossa ele repetiu muito atualizado não foi? ah não era só não era nem atualizado era o eco que estava rolando atualizados por meio de grandes portais de notícias eu não tinha reparado isso isso aqui é ruim ficou digitalizado especializado atualizado num texto num texto em prosa isso é ruim com eco aí mas bom estão me ouvindo? sim estamos ouvindo quer dizer eu estou ouvindo estão ouvindo você travou só a imagem ou travou tudo? porque Breninho o brabo botou ali a mensagem acho que o negócio ficou ruim voltou então pronto ainda bem que o que eu estava falando não era nem era uma outra coisa mas veja bem aqui tem o desenvolvimento e aí só fazer um parêntese aqui que eu não tinha percebido nesse texto é que aqui tem assim o usuário pode encontrar grandes acervos de livro digitalizado visitar páginas de conteúdos especializados e também acompanhar informações atualizadas vocês perceberam que esses três no participo ficaram numa posição eles ficaram muito próximos e quando a gente vai enumerar eles ficaram até rimados o nome disso é eco não é uma figura de linguagem e isso não é bom para um texto em prosa quer dizer para um texto desse tipo se for um texto em prosa literário não tem problema mas para esse texto aqui ficou ruim beleza? eu não tinha percebido isso aí não e sim a parte aqui do desenvolvimento aqui é onde ele traz a argumentação essa argumentação ela não tem repertório beleza? ele não está trazendo nada de novo nada de fora do texto dele é apenas informações entre aspas da cabeça dele e em termos de boa argumentação ela não está lá tão boa é uma argumentação mediana mas as ideias são apresentadas de forma clara beleza? e aqui ele fecha sendo assim pode-se afirmar que a internet está faltando aqui pode-se afirmar que a internet inaugurou uma nova geração e uma nova cultura que é caracterizada pela globalização pela acessibilidade universal da informação nunca avistada então veja que no seu desenvolvimento primeiro você apresenta aqui é o grosso do seu desenvolvimento é onde você vai de fato apresentar a sua argumentação de fato aquilo que você pensa sobre o tema e depois você fecha como aqui está digitado e está no PowerPoint acabou ficando muito grande a primeira parte e a última parte mas em termos de texto acaba nunca ficando tantas linhas assim acho que se fosse escrito ficaria mais fácil de a gente ver que não tem tantas linhas beleza? podemos ver o segundo parágrafo vocês estão me ouvindo? professor? sim como é o nome desse negócio aí que o senhor botou em verde mesmo? você tem um nome para dar isso aí? fechamento é o fechamento mas é o fechamento no caso com opinião pode-se dizer né? com a opinião da pessoa que escreveu? sim inclusive esse fechamento pode ser até uma uma preparação para o próximo argumento beleza? pode ser dessa forma também é só para simplesmente você não parar o parágrafo no meio você solta uma resumida ali no que você apresentou a conclusão ou pode já preparar o terreno para o próximo argumento beleza? beleza bom pelo menos quando vocês perguntam eu tenho certeza certeza que vocês estão me ouvindo e aqui o segundo desenvolvimento deixa eu tirar o chat aqui aqui ó entretanto o grande problema da internet é o fato de ela ter falhas que comprometem a segurança de seus usuários veja aqui né? lá no na introdução ele não fala quais são os problemas ele fala que tem inúmeros os problemas que podem que podem tornar o uso da internet ruim só que aqui no tópico frasal ele já é mais específico aqui ele já vai falar um pouco mais de qual é esse lado ruim aí a gente vai esperar isso né? por ser pública e global ela é usada por muitos tipos de pessoas elas podem ter diferentes propósitos e objetivos compromete a segurança da rede esse fato é agravado ainda pela questão do anonimato e tal então ele vai trazer a argumentação a mesma coisa né? do outro a argumentação é clara mas não não supera o senso comum né? fica muito ali na própria opinião do autor e no final ele vai fechar o parágrafo tudo isso demonstra que a internet apesar de facilitar o acesso à informação é um ambiente inseguro e que portanto exige cautela por parte de seus usuários beleza? então a gente tem tópico frasal apresentando o que vai ser estudado no o que vai ser argumentado no parágrafo depois você tem de fato o desenvolvimento e por último você fecha beleza? então aqui quando a gente vai pensar no desenvolvimento pode falar rapidão já que vai entrar no desenvolvimento eu fiz uma redação que eu apliquei uma revolta lá só que aí eu queria saber eu tenho que explicar essa revolta eu preciso só comparar com o tema tipo comparar com o que está acontecendo ó que revolta foi? foi o tema da violência urbana eu citei a revolta da chibata acho que eu lembro acho que eu lembro dessa redação eu não lembro exatamente como tá o que é que acontece por exemplo a revolta da chibata é um fato histórico que entre aspas os brasileiros devem conhecer né a depender do que você vá falar talvez você não precise explicar o que foi a revolta da chibata mas provavelmente provavelmente qualquer contexto histórico que você traga você vai precisar explicar em que ponto você está tentando fazer a ponte entre o fato passado e o fato atual eu tomei um susto que eu vi muita gente perguntando no chat eu já estava esperando um bocado de travou então é isso veja bem você vai ter que destacar qual é o ponto se eu me lembro bem você falou isso acho que você falou alguma coisa de os negros que apanhavam alguma coisa desse tipo foi isso? não lembro foi mais ou menos isso vai ser interessante que você destaque qual é o ponto qual é o ponto de comparação ponto de semelhança e aí você vai precisar falar um pouco do que é agora a depender de como você trabalhar você não vai precisar explicar tudo por exemplo você fala a revolta da chibata segunda guerra sei lá abolição muitas coisas você não precisa explicar o que é mas você precisa explicar qual é o ponto de semelhança entre o fato histórico que você está trazendo e o tema que você está trabalhando beleza? até porque é isso que vai ser o argumento beleza? é isso que vai ser o argumento porque se a gente fala simplesmente sei lá que o racismo é uma consequência da escravidão né? vá lá isso é importante mas a gente precisa explicar por que né? e aí mostrar por que não basta só falar porque vai ser essa explicação que a gente faz é que vai ser o argumento beleza? o fato histórico por si só não é o argumento quando você aponta a semelhança do fato histórico com a situação que você está explicando aí sim você tem o seu argumento beleza? e pelo visto mais algumas pessoas deveriam estar pensando na mesma coisa né? gostaram da pergunta voltando aqui para nada voltando aqui dá para trazer a lei Eusébio de Queiroz não veja bem qualquer fato histórico você pode trazer desde que você faça essa conexão né? a lei Eusébio de Queiroz é é qual? é a do a dos idosos? eu não lembro isso não me arrume disso tipo você pode trazer se se você conseguir casar com o tema né? proibição do tráfico né? então é eu eu nem lembro o que é né? então eu não saberia fazer essa conexão com o tema que a gente estudou mas provavelmente alguma coisa qualquer coisa que envolve é tratamento dos negros no período colonial tem uma relação direta com com racismo com com violência né? então tipo vocês que tem que me dizer como é que vocês fariam isso né? não estou falando exatamente agora mas sempre tratando das semelhanças do que você está falando com o tema que você está tratando beleza? você tem que especificar qual é a semelhança e mesmo que pareça muito claro eu acho que um dos grandes problemas da escrita é que às vezes a gente fala algumas coisas que na nossa cabeça são muito claras são muito óbvias e aí a gente deixa lacunas na escrita para o leitor completar e o leitor não pode completar quem tem que deixar tudo claro é você beleza? porque se o leitor não conseguir completar ele não vai poder te perguntar então aqui pensando no desenvolvimento algumas estratégias que a gente pode pensar aqui na hora de escrever é aqui ó para fazer o tópico frasal parafrasear argumentação a apresentação do argumento 1 beleza? parafrasear falar com outras palavras então o início lá do seu parágrafo se você está com dificuldade de começar você vai parafrasear aquele que você apresentou lá no argumento 1 beleza? essa parte eu sei a gente vai ver isso com mais calma depois mas a parte de argumentação desenvolver o raciocínio e aí você vai apresentar os exemplos dados estatísticos fatos históricos inclusive fato histórico muita gente usa fato histórico na introdução e isso não está errado muitas vezes fica bem fica muito bom eu particularmente prefiro que a gente guarde a nossa munição para o desenvolvimento beleza? mas isso é algo meu e não necessariamente vocês precisam pensar dessa forma porque quando você está planejando a sua redação antes de você escrever primeira letra você vai pensar quais são os fatos históricos que se relacionam com aquela temática quais são os dados estatísticos que você lembra se por acaso você lembra quais são os exemplos que citações você conhece que possa dialogar com aquele tema então geralmente a gente faz tudo isso antes de começar a escrever e aí eu penso o seguinte depois que a gente fez esse apanhado eu acho que é bom a gente pegar essa munição toda e jogar no desenvolvimento não tudo ao mesmo tempo depois de selecionar eu acho melhor jogar tudo no desenvolvimento mas um fato histórico por exemplo a depender de como você aborda e na introdução fica perfeito e geralmente ele fica bom na introdução quando a gente apresenta o tema porque faz uma contextualização histórica e tal e aí eu gosto de deixar para o desenvolvimento mas saibam que algumas coisas é possível que a gente deixe para a introdução na conclusão não na conclusão eu já acho que vai ficar ruim sintetizar as ideias do parágrafo ali no final para fazer o fechamento você faz o resumo isso aí é você fazendo o seu desenvolvimento um então você parafraseou a apresentação da argumentação aí você desenvolveu o seu raciocínio você aí resumiu lá o que você fez naquele parágrafo você vai fazer o argumento dois desenvolvimento dois eu vou pedir que vocês comecem conectando o seu D2 ao seu D1 os dois argumentos eles tem que ter relação beleza você não pode fazer uma redação em que os argumentos não tenham nenhuma relação eles precisam caminhar juntos e aí pode ser um argumento um argumento dois pode ser causa consequência contra argumentação não sou muito fã mas pode ser também beleza e aí eu acho que para facilitar a sua vida quando você começa conectando e quando eu falo conectar é usar um operador argumentativo você vai usar ali uma conjunção um advérbio a depender do advérbio para poder você até ter a clareza se você está pensando que os argumentos se somam que os argumentos são de causa e consequência que o argumento é uma negação do anterior e aí você coloca começa sempre com a conjunção inclusive eu vou pedir que a redação de vocês seja sempre assim o primeiro parágrafo obviamente não vai começar com conjunção o segundo também não mas o terceiro e o quarto ou seja o D2 e a conclusão comecem eu vou pedir que elas comecem com a conjunção um conectivo um conectivo de forma geral beleza e aí no D2 esse conectivo que pode ser de diversos tipos e aí depois disso você faz a mesma coisa conectou e faz o mesmo esquema vai parafrasear vai desenvolver e vai sintetizar as ideias no final ok tranquilo vocês me ouviram ou travou deu para ouvir deu para ouvir ótimo então vamos para a conclusão bom quais são os elementos da conclusão você vai pensar no seguinte que lição pode ser tirada disso como resumir a solução para esse problema o que merece ser destacado nesse raciocínio e aí as partes que eu vou ter basicamente vão ser duas partes retomada da tese síntese das ideias ou opa ficou na próxima né ou retomada da tese e solução beleza provavelmente deve aparecer no outro parágrafo no outro slide eu não percebi que estava assim então a sua conclusão vai ter duas estruturas retoma a tese e sintetiza as ideias resume o que você escreveu ou você retoma a tese e soluciona o problema que você apresentou beleza vamos ver aqui nesse texto então portanto assim como todos os avanços tecnológicos a internet pode trazer benefícios ou malefícios à sociedade e isso dependerá dos propósitos de quem a usa retomou a tese beleza e aí ele vai resumir as ideias independente do fato é inegável dizer que a internet continuará presente no cotidiano das pessoas influenciando a sociedade moldando as características de nossa cultura ele poderia até fazer isso melhor que seria melhor ele dar uma resumida nos argumentos então galera a conclusão você vai começar conectando ao corpo do texto beleza sempre muito importante como eu falei então pode ser diante do que foi exposto portanto a partir do que foi discutido sempre a sua conclusão vai tipo não é que é errado não começar com isso mas é melhor beleza então pode ser outros elementos beleza pode ser por exemplo um por conseguinte tem um que eu aprendi com vocês eu acho que já devo ter falado que é o destarte ou então destarte aprendi com alunos nunca ouvi falar nisso então sempre comecem a conclusão conectando com o corpo do texto e essa conexão pode ser feita dessa forma isso aqui a partir do que foi discutido ou pode ser com uma conjunção e aí eu só peço que vocês tenham cuidado com uma coisa essa conjunção ela tem que ser conclusiva pega lá a gramática abre a parte de orações coordenadas conjunções coordenadas e vai olhar as conjunções conclusivas beleza e outra coisa que eu vou falar aqui é especialmente uma conjunção que é essa conjunção aqui contudo estão vendo aí a conjunção contudo essa conjunção é adversativa beleza conjunção contudo é adversativa eu não tive esse problema não teve uma pessoa até que usou contudo mas usou de forma correta só não ficou muito legal na conclusão contudo é uma adversativa beleza eu não sei eu acho que algumas pessoas imaginam o contudo como se fosse contudo que foi discutido mas não é contudo é uma adversativa contudo é igual a mais contudo é igual a porém a entretanto beleza então evitem não coloquem um contudo na sua conclusão na sua conclusão vai ser portanto por conseguinte beleza logo vão ser conjunções que concluem a ideia de seu texto e aí essa conclusão cadê deixa eu ver parafrasear a tese então depois de você conectar você vai parafrasear a tese é sempre bom lembrar muitas vezes a gente esquece de retomar a tese não chega a ser um erro crasso mas é bom deixa o texto mais claro parafrasear a tese sintetize as ideias e aí essa redação com síntese das ideias ela não é normal para vocês quer dizer ela não é normal não eu acho que ela não é tão recorrente na vida de vocês porque muitos de vocês já cresceram com o Enem sendo vestibular o Enem passou a ser vestibular na maioria das universidades acredito eu em 2014 então muitos de vocês já cresceram nessa realidade entraram no ensino médio nessa realidade de o Enem ser o vestibular e o Enem obriga que a sua redação tenha uma solução se você não colocar uma solução na redação do Enem você já perde 200 pontos já vai zerar e já vai ser 200 pontos então o que é que acontece se vocês quiserem colocar solução não é problema você pode se você quiser testar não vou começar a fazer redação a partir de agora com com o resumo das ideias com a síntese das ideias não tem problema pode fazer mas se você quiser continuar fazendo uma redação com solução isso também não tem problema nenhum porque os PCEX AFA sei lá a escola naval ESA não vão cobrar que sua redação tenha solução mas também não vão proibir não vão impedir então a redação pode ter solução e aí a gente tem que ter cuidado com a solução propõe uma solução baseada na argumentação inclusive eu peguei uma redação se eu não me engano que teve algo desse tipo porque aqui a gente tem um problema a solução da forma que o Enem trata eu até eu até trouxe aí a forma a forma que o Enem trata ele criou um modelo às vezes a gente tem solução que serve pra tudo às vezes a gente pega uma solução ali e joga o Estado a imprensa a escola essas coisas assim que serve pra tudo você parar pra pensar que tipo de problema você não na teoria você não resolve com a educação e aí a gente já já vai com a cabeça ali pra resolver determinadas formas só que a gente tem que ter cuidado que a sua conclusão ela tem que se basear na sua argumentação beleza? Então se você vai trazer uma solução você tem que trazer uma solução pro problema que você apresentou então se você fala por exemplo que se eu não me engano isso aconteceu se você fala que a violência é causada por desigualdade social isso é um bom argumento beleza? você pode aprofundar você tem um bom argumento aí a sua solução tem que ser o quê? Então me digam aí se eu estou argumentando que o problema da violência é desigualdade social o que é que vocês pensam como solução tipo eu não estou pedindo que vocês deem uma solução mas a minha solução tem que mirar o quê? A busca pela igualdade não é? Não? Isso pode parecer muito óbvio agora então se você está falando que a desigualdade social é um problema que está causando a violência a sua solução tem que ser uma redução de desigualdade independente se você conseguiu provar ou não lá na sua argumentação se você apresentou aquilo como problema eu estou esperando que você traga uma solução que mire diminuir no mínimo a desigualdade e aí teve uma redação que fez esse apontamento mas colocou como solução o aumento de policiamento eu acho que por si só o aumento de policiamento não é nem não teria nenhuma boa solução cadê? E se a pessoa pensa que a desigualdade não seja um problema? Veja bem Adrienne você já me disse mas eu não lembro bom, aí você não coloca na nossa redação beleza? Você não se você está lá violência humana você acha que não é problema de desigualdade alguém até colocou teve alguém até que colocou tipo acho que a pessoa colocou assim que a desigualdade pode parecer e aí deu uns exemplos lá de que não seria mas em geral se você acha que não é o problema você não argumenta beleza? A não ser que o tema seja desigualdade mas pensando num tema sobre violência você acha que não tem a ver com desigualdade você vai colocar o que você acha beleza? Mas o que eu estou usando desse exemplo é por exemplo se você fala que desigualdade é o problema a sua solução tem que resolver o problema então tem que resolver a desigualdade e a pessoa colocou aumento de policiamento de polícia ostensiva e a polícia ostensiva pode ser até uma solução não nego que pode ser uma solução mas não é uma solução para desigualdade beleza? Não é solução para desigualdade se eu falo que o problema é impunidade minha solução tem que mirar aumentar ou melhor diminuir a impunidade se eu falo que o problema é falta de policial aí sim eu tenho que colocar que a solução seria contratar mais policiais aumentar o número de rondas mas o que eu quero que vocês vejam é isso eu preciso ter coerência então se eu apresento um problema lá em cima eu tenho que apresentar aqui a solução beleza? quer ver uma coisa? a gente está muito acostumado a levar a educação como solução de tudo então se você pega até essa questão da violência mesmo e se você diz que a impunidade é o problema é a causa da violência a educação não pode ser a sua solução beleza? porque se você está falando que é impunidade então tem que punir tem que ou fazer a lei ser seguida ou mudar leis não é? o que eu peço é que a gente tenha cuidado com essa questão da coerência isso serve para muitos temas pensar em racismo é um tema que isso acontece bastante porque muitas vezes a gente coloca sei lá a educação como uma solução para a questão de racismo ou até a gente coloca que um problema na educação seja uma causa para racismo só que ao mesmo tempo a gente tem um sentimento punitivista não estou dizendo o que é certo ou o que é errado mas muitas vezes a gente quer punir quem cometeu esses atos não estou falando que não deva ser punido mas se você apresenta que a educação que é o problema não vai ser a punição que vai resolver o problema beleza? claro que a punição vai fazer parte da solução mas o aspecto que você está apontando tem que ser solucionado de outra forma então é isso que eu peço que a gente tenha cuidado sua solução sempre tem que ter relação com o problema que você apresentou beleza? e aí em termos de estrutura o que é que vai acontecer? a sua solução ela tem que apresentar quem que é o agente o o como que vai ser ali o meio e tal o porquê ou para que e tem que ter uma ação também beleza? então você vai precisar desses elementos alguém faz alguma coisa através de alguma coisa para alguma coisa beleza? e aí esse agente tem que ser um agente real quando eu falo agente real eu não estou falando de uma pessoa mas tem que ser uma instituição pode ser uma pessoa que ocupe um cargo beleza? quando a gente pensa no legislativo pensa no estado pensa na escola pensando em violência a gente pode falar a polícia né? então o agente ele tem que existir né? então você não pode colocar por exemplo as pessoas as pessoas devem se conscientizar isso não é uma solução né? você não está solucionando nada em falar as pessoas devem se conscientizar se você está pensando em conscientização então alguém tem que começar essa conscientização né? e aí pode ser a escola né? pode ser a mídia pode ser até a igreja beleza? então o agente tem que existir a ação também tem que ser uma ação real né? alguma coisa palpável o meio né? geralmente vai ser aquele por meio de sei lá criação de leis por meio de propaganda por meio de oficinas né? então é sempre colocar um meio é interessante inclusive até uma coisa evitem fazer o que eu fiz aqui falando evitem usar através de para introduzir o meio né? então se fala assim é a escola deve conscientizar através de palestras vocês adoram colocar esse tipo de coisa não usem esse através de palestras não usem por meio de palestras beleza? porque o que que acontece tradicionalmente o através de só pode ser usado se for de forma literal né? passou através da porta se for de forma literal de fato essa forma metafórica que a gente usa bastante tradicionalmente é considerada errada provas como o Enem tipo deixa isso passar mas essas provas militares como elas são mais chatinhas né? então é bom a gente evitar essa questão do através de e no final a finalidade né? que é que eu acho que é mais de boa que raramente vocês esquecem é botar um para quê né? então deve fazer tudo isso para quê? né? aí vai ser para diminuir a desigualdade para aumentar o número de pessoas sei lá punidas né? então sempre colocar ali uma finalidade na na sua solução tranquilo é de boa aí as três partes da redação e as partes dessas partes a gente vai ter aula pensando nesse em cada uma dessas partes né? de forma mais mais aprofundada e tal para a gente ver como é que pode ser feito mas a priori aí essas partes está de boa para vocês? ah professor será que tem como você disponibilizar o slide depois? sim vou fazer isso o slide junto com o tema da redação fechou para a gente fechar aqui o tema eu vou deixar o o tema da redação como é o arquivo né? que vai ter os textos de apoio e tal porque no primeiro a gente não teve textos de apoio agora vai ter então ficar ligado né? para tentar fugir ali dos textos de apoio é um tema um pouquinho ele é um pouco mais difícil do que o anterior porque violência a gente mora num país extremamente violento então vocês discutem violência desde que começaram a ter qualquer tipo de de aula de português de redação né? super disposição nas redes sociais embora vocês tenham nascido com as redes sociais é menos debatido né? mas ainda assim eu acho que é um tema bem debatido e aí é um tema para a gente pensar né? pode ser pensado de forma mais objetiva pensando em problemas reais podemos dizer assim de você deixar toda a sua vida né? nas redes sociais hoje eu acho que está até menos na época de Orkut Facebook que a galera preenchia né? todo aquele todo o perfil né? tinha todas as informações hoje eu acho mais difícil com o Instagram vocês nem usam Facebook mais né? então se expõe um pouco menos no sentido de dar informações mas eu acho que se expõe mais em relação a a um tempo real né? porque tem aquela questão de você está meio morto para jovens por resto eu ainda me acho jovem mas de fato é eu não tenho agora é 40 mais bom então ainda ainda não sou público-alvo do Facebook não estou menos de 40 bem menos mas mas sim né? eu acho agora eu acho que a gente tem mais uma disposição em tempo real né? porque na minha época por exemplo você tirava as fotos e só ia poder postar quando chegasse em casa hoje hoje você consegue tirar foto e postar na minha época parece até que é que é outro tempo né? hoje você você pode postar em tempo real né? inclusive teve um caso faz tempo não sei se vocês lembram se vocês chegaram a saber de uma mulher que ela tinha terminado o relacionamento e aí ela foi para uma festa e acho que foi no coliseu aí ela tirou uma foto lá na festa e aí o ex-namorado dela foi lá para matar ela e aí na saída eu acho que ele não matou a mulher mas matou o cara que estava para a mulher o cara conheceu a mulher na festa né? então tipo isso é algo que a gente pode abordar vai ter texto de apoio assim eu vou deixar um arquivo não vai ser só isso aí não vou deixar o slide vou deixar um arquivo então é isso né? pensem nessa questão da super exposição pode ser nessa forma mais objetiva né? de pessoas que podem saber sua vida ou vocês podem pensar também em problemas que podem acabar sendo desenvolvidos na sociedade né? pensar na na vida das pessoas no Instagram como parecem perfeitas né? sei lá no Twitter nem tanto né? no Twitter todo mundo é raivoso mas pensar um pouco nisso né? em outras coisas mas podemos dizer sem ter aspas do ponto de vista mais filosófico que podem acontecer também beleza? então é quiserem perguntar mais alguma coisa podem perguntar de boa a gente pode fechar? então de boa vamos fechar beleza? aí até a próxima e a próxima vai ser de literatura e eu espero que pelo amor de Deus a vivo resolva meu problema mas se quiserem fazer a vaquinha pra apagar minha internet não tô reclamando não beleza? valeu galera até a próxima valeu professor tchau professor valeu professor valeu professor é nóis é fluente aí fechou valeu Obrigado.